Hora de salvar vidas. Como é que a gente salva vidas? Doando sangue. A jovem Maria Carolina Silva Santos. Essa moça que está aparecendo na sua tela está internada no trauminha de Mangabeira. Ela vai passar por uma cirurgia e por isso precisa de qualquer tipo de sangue. Quem puder ajudar, basta se dirigir ao Hemocentro da Paraíba, que fica na Avenida Dom Pedro II. E falar que a doação é pra ela. Anote o nome, tá? É importante que você diga Maria Carolina Silva Santos. Que Deus abençoe e que ela possa ter sucesso nesse procedimento cirúrgico, tá?